Bom dia! Olha que legal ali! Espero que ninguém me veja com a câmera. É alongamento, olha que legal! Eles estavam dançando até agora, mas eles pararam e estão alongando. Tá super lotado já, na verdade. São seis e meia da manhã. Bom dia! Estamos no Happy Hari! Chegamos! Tá chovendo, eu tô com frio, tô com a blusa do meu irmão. E a gente chegou. Tá vazio até, eu acho. Não lembro de nada daqui, eu já vim. Olha aqui, tá igual uma... Japinha do Japão. E tá chovendo, tomara que não chova mais, tá caroandinha. Olha que legal! Este é o Happy Hari! E aí... Vamos! Então gente, é o seguinte, eu tô de cadeira de rodas. Porque né, eu fiz a cirurgia e daí minha barriga tava doendo. A gente andou demais ontem, daí de noite tava doendo tudo os meus pontos. E daí eu peguei cadeira de rodas aqui. E eu tenho um mapa especial pra mim. Eu não posso ir um monte de brinquedo! Vai pra cá! Olha que bonitinha do Lonei Tunis aqui! E daí tá chovendo, mas daí... Acho que você consegue. Tudo que tá com bolinha pintada eu não posso ir, ó. Quase todos! Andar de cadeira de rodas aqui... Já é minha montanha russa! Porque tem esses buracos... Eu caí ali atrás, teve um buraco que não tinha como passar. E daí a roda ficou presa, daí a cadeira de rodas foi pra frente e eu quase caí. Ou seja, não... Esse parque não está aprovado pra cadeira de rodas. A gente vai comer agora. Uh! 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 Passamos pra ver que a gente ia cair. Olha a lanterna verde! Ali! Olha que legal! Lanterna verde! Esse é o lanterna verde. Olha o Batman! Minha irmãããão! Olha que legal a lojinha! As pessoas ficam olhando torto pra mim. Eu tô de cadeira de roda, e ele tô de cadeira de roda e... Filmando! Tamo na lojinha agora. Quem tá me levando? Meu irmão. Oi, gente. Oi. Ô, bem 10. Olha a camisa de super-homem, é legal. Que mais tem? Eu quero uma camiseta de super-homem. Olha que legal. 59,90. Essas pessoas que me andam de cadeira de roda, não tem noção. Elas ficam me batendo. Batman. Ô, do Batman, que bonitinho. Olha aquela camiseta. Ali, tem camiseta rosa. Ali, veja, eu quero ver lá. Aqui. Eu quero essa camiseta. A rosa. Olha. Eu quero essa. 59,90. Tem o vestido. Ah, não é pra criança. Que le... Caneca do flash. O meu almocinho. Nossa. O almoço do Hugo com mini tomate. O Seiji chegou agora, ele foi comprar pra mim. Fofinho. Obrigada, Seiji. Agora, é a Quinha que tá me levando. O Seiji cansou, porque foi muita subida. O Perno Longo é bonitinho, Seiji. Cuidado. Ai, que bonitinho. Nem sei quem que é esse passarinho. É o Patulino. Esse? É o bebê. O Patulino Baby? É. Tem o Taz. Tem o Piu-Piu. Seiji, o Piu-Piu. Que bonitinho. Direita. Direita. Tem o chaveiro do Taz. Tem o chaveiro do Piu-Piu. Tá apresentada. Ó, vamos invadir a privacidade dessa pessoa. E desce. E desce. Então, gente. Eu tô aqui esperando os meus primos, que foram em outro brinquedo. E tem um negócio de tirar o alvo ali atrás. Tô na sombrinha, porque está maior calor. E esse meu acusado, eu falei. Falei lá na Liberdade. E eu não posso ir em nenhum brinquedo. O único brinquedo que eu fui era num hotel de terror. Foi horrível. Fiquei morrendo de medo. Era bem sem vergonha, mas eu fiquei morrendo de medo. E agora eu tô esperando eles. Não posso ir em nenhum brinquedo, que eu posso estar fechado. Tô ficando pelada. Então, gente. A gente acabou de sair de um filminho 3D. Horrível. Todo mundo dormiu no filminho. E agora, o único brinquedo que eu posso usar, o único, é a Roda Gigante. E cabe seis pessoas numa cabine de Roda Gigante. E a mulher só deixa entrar eu e mais dois. E eu tô revoltada aqui. Tô muito brava, porque não deixaram os meus primos virem juntos. Daí eles vão ter que entrar na fila, pra daí eu entrar com todo mundo. Que ódio. Odiei isso. Odiei. Não tem nada. Tá tudo fechado. Tá tudo abandonado. E quando tem um brinquedo, eu não posso ir. Não tem um brinquedo. Não tem nenhum brinquedo que eu posso ir. Mais um desabafo chato. Que a gente já tá perdendo a ciência. Tá funcionando. Aleluia. Porque a gente veio ali no Splash, que é um brinquedo de água. Eu não ia, né? Mas eles iam. E essa é uma manutenção. Não tem previsão de quando voltar. E provavelmente, pela cara do moço, nunca mais vai voltar. Hã? É só um looping. O Hugo tá com medo da montanha-russa ali. Eles vão naquela ali agora. Do Superman. Ali. Mas então, nenhum brinquedo funciona. Daí quando funciona, quebra. E daí não tem previsão pra voltar. Os funcionários são uns grossos. Super grossos. Estúpidos. Por isso que eu tô brava, assim. É difícil me deixar brava. Né, Sage? Mas tá uma porcaria mesmo. Tá horrível esse parque. Tá horrível. Eu não venho pro Hopi Hari. Olha só. O parque abre às 10. Os brinquedos abrem às 11. Tem brinquedo que abre uma hora da tarde. Tem brinquedo que não tem previsão de abertura. Eles estavam esperando o maquinista chegar. Tinha uma fila enorme. Que é o caso que a gente vai lá agora. Que eu acho que é o único brinquedo que presta também no parque. Que é a montanha-russa de looping. Ah, não. Um brinquedo era legal, né? Que foram. Mais um ruim. O da Mina. Da Mina eles falaram que era legal. Eu não podia. É que todos estavam tão ruins. Que um decente parece muito ruim. Eu tô falando que era legal pra você. É. Ah, não era legal. É porque era de terror. E eu odeio coisas de terror. Mas era o mais decente. Eu fui em um brinquedo de terror. Bem horrível. Mas eu fiquei com medo. E agora a gente vai lá. Vamos, tá garoando? Agora a gente vai. Ah, é? E o Luca? Chegamos no hotel. E a gente foi e voltou de ônibus. A gente pegou o ônibus no Hopi Hari mesmo. Daí, depois daquele momento revolta. A gente foi num showzinho de piratas e fadas. Eu gostei do showzinho. Foi bem bom o show. Acho que foi a melhor coisa do parque, assim. E você, Quinha? Gostou do show? Mie. Essa família só fala... Mie. Olha como eu tô queimada. Eu fiquei super vermelha. Não dá pra ver na câmera. Mas eu tô super vermelha. Meu nariz tá vermelho. A gente pegou o maior sol. E a gente pegou a maior chuva pra voltar. Pra ir embora. Eu não. Eu peguei... Eu tava com a capa de uva do meu irmão. Mas o resto se molhou inteiro, tadinhos. Mas como eu estava todói... Eu peguei a capa de uva. E agora a gente vai jantar. São quase oito horas. Aqui dá pra ver como eu tô vermelha. Olha isso. Eu fiquei muito vermelha. Todo mundo ficou vermelho, na verdade. Vamos, então, jantar. Viemos aqui comer udon. Eu não sou muito fã de udon. Mas a gente veio aqui comer udon. Uma casa só de udon. Onde chama Caso Udon aqui. E é bem bonitinho. Meu irmão já pediu o prato dele. Eu tô comendo um pouquinho. E eu não tô com muita fome. Mas eu vou comer um bem. Olha só. O meu carimbo do Hopi Hari. Olha só. Esse é o udon do Sage. Essa é a minha abóbora. Lá fora tá chovendinho. Eles estão sentados lá, os primos. Tá eu e o Sage aqui. E... Ah, agora abriu o espaço. Mas agora eles já comeram também. O chá. Esse é o meu que eu peguei do Sage. E olha só o que a gente fez. Do Nekotsume. Adivinha qual é o meu gatinho. E adivinha qual é o gatinho do Sage. O meu deu errado. Não ficou com o meu que eu queria. Na verdade eu fiz um guaxininho. E esse é do Sage. Voltamos pro hotel. E compramos sobremesa. A minha se chama... É difícil falar. Shokes Cream. E ele é assim ó. Eu vou comer agora. Eu vou experimentar. E o Hugo tá comendo poque. Para mexer a cama. É bom. Mas eu vou ter dor de barriga. Porque é de creme. Então terminei de comer o meu docinho. E resumo do dia de hoje. Foi a primeira vez que eu andei de cadeira de rodas. E gente, não sei porquê. Muita gente olha. E olha descaradamente assim. Tipo faz... Ou fica olhando assim. E fica... Sabe encarando. Não sei porquê. Por que as pessoas fazem isso. Hoje eu senti... Muito. Teve uma senhorinha que ela parou de falar para olhar para mim. Ela estava falando com o neto. Ela parou. É que você mexeu o pé. Daí era um lado. Não sei porquê. Enfim. Outra coisa. O Rob Harry é horrível para quem é cadeirante. Tinha um monte de lugar que tinha degrau. Não tinha rampa. Daí tinha... O que? Não só para cadeirante. É. Não só para cadeirante. Mas enfim. Daí nos degraus o meu irmão tinha que me levantar. E daí... Não tinha rampa em todo lugar. Não tinha rampa em todo lugar. Tinha um monte de bueiro. Tipo você não tinha opção. Ou você passava pelo bueiro. Ou você passava pelo bueiro. Eu caí da cadeira de rodas duas vezes. Caiu. Você não falou. Você que estava guiando. Não. Você tem que cuidar o chão. Você que estava guiando. O Caio me derrubou uma vez. Você que me derrubou outra. O piso é todo paralelopípedo. Daí... Não sei se era pior ficar na cadeira de rodas. Ou ficar andando. Porque ficava batendo na minha barriga. Horrível. E o parque também... Não vale a pena. Sério. Tinha um monte de brinquedo que estava fechado. Tinha brinquedo que ficava em manutenção para sempre. Tinha brinquedo... A montanha-russa abriu duas horas da tarde. E o parque abriu às dez. Não tem nada. Você fica lá andando que nem Bobo fica na fila. Que a gente ficou na fila. A comida era ok. A minha era ok. A deles era... Porque eles pegaram um sanduíche que era mais barato. Daí eu peguei um grelhado super caro. E só depois eu vi o preço. O único legal foi a montanha-russa do Lupin. Mas essa do Lupin eu fui já na oitava série. Quando eu fui para o Hopi Hari. Naquela época o Hopi Hari era mais legal. E está bem abandonado o parque. Dá para ver que está bem abandonado. E enfim... Funcionários grossos. Nossa! Tudo funcionário estúpido. Não tiveram treinamento da Disney. Enfim... A gente se revoltou. A gente não gostou do parque. Ai meu Deus! Oi! Eu estou estressada. Porque o meu irmãozinho... Está rolando um fight aqui. Porque o Lucas está estressado. Oh! Está rolando um fight. E eu acho que é melhor eu terminar o vídeo por aqui. Ai meu Deus! Eu vou levar uma travessirada. Pensei que eu ia levar uma travessirada. Resumindo. Não vão no Hopi Hari. Se vocês quiserem ir no parque de diversão. Vai no Beto Carreiro. Que é bem melhor. É isso. Mas foi divertido no final das contas. A gente se divertiu, né? Não. Não! Você se divertiu sim. As pessoas estão vendo o Tinder. A gente fica todo mundo no Tinder. Menos o Kai. Porque o Kai é menor de idade. Mas olha isso. Deixa eu ver o Tinder. Da Jéssica. Eu não vou mostrar o moço, né? Coitado. Oh! Ele deu um super like. Não, mas olha a descrição. Brasileiro. Vivo em São Paulo. Mas tenho toda a família por parte de padre. Aqui em Venado. Venado? Me vou ao Doz. O que isso significa? Busco gente para conhecer, charlar e até tomar uma cerveza. Hablo bien castellano. Falei bem espanhol, gente? Ui, eu mostrei a foto dele. Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. A gente vai comer docinho. Eu já comi o meu. Seide, deixa eu mostrar o seu doce. Olha o docinho do Seide. Olha esse. Ei, esse é meu. É meu, né Seide? O lixinha. Eu fui e olha o que eu não tomei. Seide com é saudável e pegou isto. Hum, é uma de gelatina. Eu não gosto. É. Enfim, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vloguinho. E até o próximo. Beijinho. Tchau. Tchau.